E o seguinte galera, pra tá pegando as agrades aqui, mano, você tá ligado, eu tava postando muito vídeo de emblema, mano, tá passando aqui, ó, calma aí, deixa eu só tá juntando aqui, ó, mano, e beleza, eu vou tá deixando uma playlist na descrição, mano, que é basicamente essa playlist aqui, você tem que ter todos esses emblema, por isso que eu tava gravando vídeo de emblema, você tem que ter todos os dozes, beleza, nessa playlist já vai tá tudo organizado aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, até o doze que foi a que eu acabei de tá postando, você tem que ter elas na sua conta pra você tá conseguindo pegar a asa, beleza? Depois de pegar todas as doze, mano, você vai tá vendo aqui, ó, no mapa aqui, ó, do RB Battle, beleza, mano, que é um mapa aí que não é novidade pra ninguém, você vai tá entrando no mapa, beleza, mano, eu vou tá entrando aqui, lembrando que galera, se inscreve, deixa o like, que é muito importante, você tá inscrito aqui no canal, mano, e finalmente o jogo tá carregando, mano, se tem um jogo que tá demorando pra carregar, mano, é esse RB Battle, beleza? Entrou no jogo, dá um pausa aqui, ó, mano, e aqui tá falando em especial award, depois que eu peguei todas as doze emblema, beleza? Que é basicamente um item grátis exclusivo só pra quem fez isso, você clica em ok, mano, e vai tá vindo aqui, ó, Event Badge, beleza, mano? Vamos saindo lá, mano, entrando aqui, vai tá coletando a última ali, ó, mano, ó lá, tá vendo, ó, ó lá, tá vendo, ó, tá vendo, consegui a asa, que é basicamente a 2.0, e ó lá, tá claimando, claimando, vai claimar essa aqui, essa aqui, essa aqui, e agora a última aqui, ó, que foi do Monte Everest, mano, E, mano, hum, pegar isso aqui, foi, alguns mapas, pode tá sendo difícil, outros não, beleza? Mas ali, ó, mano, a animaçãozinha, meu boneco vai lá, mano, e chegou a asona nele, beleza, mano? Ó lá, mano, chegou, ué, consegui mexer não? Ah, tá, tá animação ainda, mano, e é basicamente isso aí, ó, beleza? A asa tá ali ainda, mano, e aqui tá a asa, né, mano, muito mais, muito bonita, cara, ué, uxi, a asa tá correndo de, ué, cadê a minha asa? Mano, eu, ah, deixa eu ver aqui se eu ganhei o emblema, cara, porque, galera, eu não vi eu ganhando o emblema da asa, mano, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é, ué, eu não ganhei, ué, vá, pô, eu não ganhei o emblema da asa, mano, o jogo, o jogo tá me roubando, cara, mano, calma, eu vou ver o que que aconteceu aqui, galera, que eu não ganhei o emblema da asa, minha asa simplesmente saiu correndo. E, beleza, eu acabei vendo ali, galera, nós tem que tá indo lá, mano, meu Deus, mano, eu até demorei pra tá gravando, chegou uns parentes meus aqui, né, mano, tem que ir lá ver a galera da família, você vai tá vindo aqui no local da votação, vai tá segurando o E, mano, e vamos lá, carregou aqui, você vai ter que ir na asinha e, tipo, você tem que tá como se fosse claimar ela, beleza, mano? Ué, cadê a, mano, o jogo não cai, aqui, ó, que apareceu a asa, você vai passando assim, mano, até procurar a asa, e ela vai ser o único que vai ter o nome claim pra você tá pegando, beleza, mano? Se eu não me engano, ela é a última, ué, cadê ela? Mano, eu acabei de ver a asa que eu perdi, aqui, ó, você vem aqui nela e claima, beleza? Claim, mano, e aqui eu ganho o emblema, tá lá, deixa eu lá, escreve, valeu, fiquem outros com Deus e fui!